Meu Deus, eu não tô acreditando que esse cliente tá arrumando briga no meu café! Que confusão! Sejam muito bem-vindos pra mais um episódio de Coffee Talk! E aqui com a participação do Wagner... E aí, meus queridos? E da Milzinha! Oi, pessoal! Então agora, bora pro vídeo! Já começamos o nosso dia, então, com o Jornalzinho e as notícias do dia 25 de setembro de 2020, galera! Lobisomem, ativista preso por porte ilegal de sedativo de fúria! A União dos Trabalhadores Orcs pede auxílio ao governo e o grupo Street Orchestra é questionado sobre letras pró-ecoterroristas, seja lá o que isso significa, tá bom? Vamos lá, começar o nosso dia! Boa noite, senhor Raid! Noite! Venho sozinho hoje? O cara já está vindo, saindo do trabalho... Ah, tá bem vazio aqui... Só pra variar, né? Você é o nosso primeiro cliente hoje! Tem algo errado? Não, é um pouco estranho você dizer nosso, já que claramente só tem você aqui. É um bom ponto! Ah, sou só eu mesmo, mas quando estou trabalhando, sempre me vejo como barista e como cafeteria. Não sou uma pessoa profissional, né, gente? Entendo. Bom, quero fazer um pedido. O que desejo essa noite? Hum, você tem... sangue? É o quê? Ah... Ah, desculpe, senhor, mas não temos. Achou mesmo que eu estava falando sério? Nossa, foi baitada! Ah, me dê um chá verde com gengibre. Bem quente e amargo. Ok, gente. Chá verde com gengibre. Peraí, mais chá e gengibre bem quente. Vamos lá. E tá bem amargo também, né? Aparentemente bem amargo. Aqui está seu chá. Vejamos. Ah, não o bastante. Perdão? Não está quente nem amargo o bastante. Ah, desculpe? Esqueça. Não está ruim. Mas, definitivamente, não é o bastante. Aliás, se não se incomoda com a pergunta... Diga. Disse que estava aqui há negócios? Sim, por algumas semanas. Você não é da área da saúde como o Sr. Gala, é? Nossa, não mesmo. Não consigo me imaginar fazendo algo tão... Hum, qual é a palavra? Algo tão honorável como isso. Ele parece ser um bad guy, né, galeras? Hum, quer dizer que... Lida com coisas que eu não deveria perguntar? Não sou um criminoso. Se é o que está pensando. Exatamente isso que eu estou pensando. Digo, não é um trabalho mal por si. Só não é respeitoso como ser de um hospital. Então, o que que é? Adivinha. Viaja muito? Mais ou menos. Ficou amigo do fundador de uma startup? Então, ou você tem a sua própria empresa. Ou trabalha em alguma agência de investimentos. É. Trabalhava, mas não mais. Esse fundador, ele é só um amigo. Então... O que você faz? Você bocha, cara! Tive muitas carreiras na minha vida. Enjoei de todas depois de um tempo. Agora eu sou modelo. Pera aí, modelo? Ai, desculpa. Pera, se eu fosse barista mesmo, eu não poderia estar agindo assim. Essa eu não esperava. Mas você tem jeito. Acho que faz sentido. Essa bem é um segredo. Claro. O comercial dos cremes contra envelhecimento. O quê? Modelos vampiros. Temos boa aparência naturalmente. Pele mais clara que a dos elfos. E sem aquelas orelhas pontudas estranhas. O que nos faz... Belos manequins vivos. Que ótimo. Uma propaganda de cremes contra idade com pessoas que não envelhecem. Isso não é propaganda enganosa, não? Que ingenuidade. Circunstância e perspectiva. Propaganda é só uma fração de verdade. Além disso, ele é filósofo ainda, né? Nunca pensei dessa forma. Há quanto tempo eu modelo? Ah, não muito. Não muito mais que 30 anos. Caraca. O tempo dos vampiros realmente é diferente. Uau. Opa, cliente chegando. É a Freya, claro. Boa noite, galera. Pode falar mais baixo, por favor? Tem outro cliente aqui, né? Haja como uma pessoa civilizada, se puder. Ah, qual é? Só estou animando o ambiente. Se importa se sentar aqui? Não. Sem problema. Ah, os dois são bonitinhos juntos. Sipo. Freya e Hyde. Tenho quase certeza de que vi você aqui da última vez. Com certeza. Frequento muito este lugar. Por isso, os maus modos. Ei. Você parece bem feliz. Ocasião especial? Não, nada. Esse é meu estado padrão. Ela só tem dois estados. O ânimo extremo ou o super estresse. Para de me difamar. Então, qual era o papo? Falávamos da profissão do Sr. Hyde aqui. E o que você faz, caro senhor? Sou modelo. Ele faz isso há 30 anos. 30 anos como modelo? É muito tempo. Não pra mim. A moça da marca de roupas com quem trabalho. É a filha do cara com quem trabalhei quando comecei. Normalmente, trabalho até chegar na neta. Que massa. Aliás, eu sou a Freya. Prazer. E como vai o livro? Tudo certo. Mas estou sem ideias. Preciso de uma bebida quente. Manda algo aí, por favor. Ah, já sabemos, né? Café? Não. Preciso ir com calma hoje. Alguma coisa quente e doce, sem café. Ok. Quente e doce sem café. Pode ser chocolate, então, gente? Chocolate é bem doce. Chocolate e mel. Chocolate, leite e mel. Bem docinho. Aqui está. Algo errado? Não está ruim, mas falta doce e não está quente. Deixa pra lá. Mas, gente, hoje eu não estou agradando ninguém. Que isso? Você é escritora? Sim. Trabalho no The Evening Whisper. Mas estou escrevendo um romance também. E legal. Sobre o que é? É complicado. Espere até ela terminar. Isso aí, sem spoilers. Se algum dia ela terminar, no caso, né? Tem isso também. Qual gênero? Slice of Life. Sem fantasia nem sci-fi? Hum, ainda não me decidi. Provavelmente vai ser um Slice of Life normal. Vai ter uma boa concorrência. É verdade. Mas vou botar uns elementos surrealistas. Nossa, essa conversa é muito papo cabeça, né? Eu estou aqui, tipo, tá, gente? Mas cadê as fofoca? Talvez escrever sobre um mundo onde só existam humanos. Parece um pouco racista. Concordo. Esse é o plot twist. Não é sobre soberania racial. Acho que mesmo em um mundo de uma raça só, problemas ainda vão aparecer. Ela nem imagina. Discriminação e racismo ainda vão acontecer. Como podem ser racistas sem outras raças? Diferenças linguísticas, nacionais, ideológicas ou cor de pele, não sei. Quando tudo é igual, até as menores diferenças vão ser gritantes. Talvez a diversidade seja o que nos ajude a superar as diferenças. Na real, sempre achamos um jeito de odiar os outros. Disso eu tenho certeza. Não parece muito engraçado. Ei, é fantasia. Na verdade não, né? É pra isso que serve a ficção, afinal. Pintar o... E se? Até que parece interessante mesmo. Vou comprar seu livro quando ele lançar. Ah. E viajar até aqui pra um autógrafo. Oh, obrigada. Achei fofo. Opa, novo cliente. Será que é o Galo? Oh, que apareceu. Oi, pessoal. Boa noite, Lua. E aí? Qual a boa? Tudo certo. Obrigada. Lua, esse é o Hyde. É um prazer, Hyde. E Hyde, essa é a Lua. Olá. Veio sozinha? Sim, saí de uma reunião agora. Precisava fugir dos meus colegas. Decidi vir pra cá. Bem, eles também vêm? Hoje não. Ih, o celular do Hyde tá tocando. Ele é freelancer, lembra? Livre pra fazer o que quiser. Tá tudo bem? Tô gostando, a sofoca tá aumentando. Sinceramente, não conversamos muito desde aquele dia. Vocês lembram, gente, da discussão que eles tiveram aqui no bar por causa da família? Ixi, o negócio tá pegando, hein? Vamos melhorar essa cara com uma bebidinha quente? Boa ideia, valeu. Queria um chá verde latê. Chá verde latê. O que foi? Não, nada. Desculpe. Deve ser porque eu não tô agradando ninguém hoje. A menina veio triste pra sair daqui deprimida. Então tá bom. Chá verde latê, gente. Então vamos lá. Chá verde, leite e leite. Preparar. Isso lembra bastante do que o Bailey tinha pedido daquela vez, não lembra? Nossa, verdade. O Bailey tinha pedindo uma coisa. Eu não sei fazer coisa bonitinha. Inverter. Como é que faz? Eu não sei. O que que isso parece pra vocês? Uma árvore? É o grute, gente. Pronto. Uma rosa, talvez. Ó. É o grute entregando uma rosa pra alguém. Chá verde latê, pronto. Obrigada. Ah, meu Deus. Não sei porquê, mas do nada senti vontade de beber chá. Ó, Mil, acho que você tem razão, hein? Hum, ela tá com saudade do Bailey e pediu a bebida que ele pediu quando ele veio aqui na cafeteria. Além do mais, isso aquece a alma. É suspeito da minha parte, mas bebidas têm poder. Poder de conectar o coração das pessoas. Surpreendentemente profundo. Pra uma xícara de chá. Aliás, sobre o Bailey, ele veio aqui de novo? Stalker! Depois daquele dia. Não que eu saiba. Não venho. Acho que devo desculpas pelo tumulto que causamos. Ah, não se preocupe com isso. E esse Bailey de quem vocês tanto falam? Ele é... ou era... nem sei mais. Meu namorado. Nós discutimos uns dias atrás. Sobre o quê? Não é meio ruim ele perguntar sobre isso? Nem me fale. Eu sou só uma cliente. Você manda aqui. É um velho problema. Tô ficando na fé justa, gente. Sou uma sucubo. E ele é um elfo. Ah, problema de raça, como sempre. A cara da freia. Psst, não seja rude, velhote. Eu tô continuando as perguntas que você fez. Tudo bem. Bailey e eu temos visões diferentes sobre a importância da família. Minha família é muito próxima. E me apoiam muito. Mas como estou com um elfo, eles têm medo que me tratem como uma mendiga. Bailey's, por outro lado, vem de uma família muito respeitável. Eles podem ser cautelosos demais, eu sei. Mas, por qualquer razão, ele despreza a família. Não me surpreende que eles desaprovem nosso namoro. Você não é como a maioria das sucubos que eu conheço. Como seu namorado está lidando com isso? Ele diz que é melhor deixar tudo do jeito que está. Do jeito que estivemos nos últimos dez anos. Então, estão juntos há dez anos. E ele sugere que vocês sigam como sempre fizeram. Digo, nos últimos dez anos, não tiveram aprovação da família. Isso. Bem, sim. Quero que nossa relação progrida. Quero uma família. Tadinha. Ele discordou da ideia de se casar com você? Não, pelo contrário. Ele queria. Qual o problema, então? Hein, mulher? Qual que é o problema, então? Não estou entendendo. Não é tão simples. A família vai renegá-lo? Sim. Ele quer casar, mesmo que tenha que deixar a família? Sim. Problema resolvido, não? Eu também acho, entendeu? Por que você se importa tanto com a sua família e a dele? Casem logo. Façam a sua própria família. Não é simples assim. Não quero ser responsável. Se um dia ele se arrepender do que fez, abandonar a família não é uma solução. E se casar comigo for um erro? E se ele se arrepender de abandoná-los? Não posso assumir essa responsabilidade. Não posso deixá-lo fazer esse sacrifício. Lua. Você pensou nos riscos quando começou a ficar com ele? Sim. Não. Talvez um pouco. Não pensamos que iria tão longe. Pelo que eu vejo, você é o problema nisso tudo. Eita nós! Que negócio tá bom! Você é gananciosa por querer tudo. Ele, a aprovação da família, se deseja a reconciliação entre as raças, é bom também pedir a paz mundial. O velhote, chega! Lua, se não se importa, você quer casar com eles? Eu o amo. Claro que eu quero. Mesmo assim, não posso deixá-lo abandonar a família por mim. Seria egoísmo. Já que não posso fazer o mesmo por ele. Eu amo demais a minha família. Não importa o quão problemática seja. Que situação, hein? Bem, é complicado. Então está forçando o seu namorado a ter a mesma vida que você tem. Essa mentalidade, o sangue é mais denso que a água, não vai funcionar. Nem toda a família é digna de se manter, sabe? É, ele tem um bom ponto. Alguma ação. Não a dele. Já conheceu a família do Bayliss? Não. Sempre rejeitaram a ideia. Ele tentou apresentá-los? Tentou. Você não pode ter tudo, moça. Isso não é um conto de fadas. Uma fada madrinha não vai surgir do nada para realizar os seus desejos. A vida real é assim. Manda a droga! Meu Deus. É preciso arriscar e fazer sacrifícios. E escolher o que for melhor para você. Simples assim. Eu... Desculpe. Tenho que ir. Que limão. Odeio ser a garota que sempre foge. Mas obrigada pelo conselho. Cuide-se, Luan. Ok. Tchau. Mó climão, mano. Você foi muito cruel, velhote. Mas você concorda comigo, não é? Bem... Tem que concordar, né? Mas não precisava dizer para ela desse jeito. Aliás, o que você faz aqui? Está tentando arrumar briga com todo mundo? Eu estou esperando um amigo. Olha aí o Gala. Chegou. Ah, aí vem ele. Boa noite. Oi, Gala. Como vai, Freya? Tudo bem. Mas seu amigo aqui é um baita encrenqueiro. O que você fez dessa vez? Disse a verdade. Cruel. Alguém que precisava. Mas não do jeito que você disse. Vou pedir algo para beber antes. Aí vocês me contam o que aconteceu. O que você vai querer, senhor? Lembra do meu remédio para a Fúria? Comentei sobre ele uns dias atrás. Aquele gengibre e cafeína? Sim. Pode me ajudar a descobrir uma combinação? Claro. Devo misturar gengibre em um chá. Sim. Chá. Gengibre. E ainda estou em dúvida sobre o último. Ok. Vou tentar fazer alguma coisa. Você vai saber quando acertar. Ok, gente. Vamos lá. Chá. Gengibre. É isso. Será que vai? Aqui está. Ah. Tenho 100% de certeza que não é o remédio que eu preciso. Cara! Hoje é o dia e eu não acerto nada nessa cafeteria. Vou preparar outro. Não precisa. Estou mais interessado na história, na verdade. Contem o que aconteceu. Ela pode contar melhor do que eu. Tá bom. Tenho uma garota. E é isso. Fim. Foi a história mais rápida que eu já ouvi falar na minha vida. Hide, Hide. Você não muda nunca, não é mesmo? Ah. Os dois vão me julgar por ser honesto agora? Cara, ser honesto é bom. E tal. Mas sabe, tente não ser... Meu Deus! Freme tu essa, véi. Ah, não. Escute ela, Hide. É verdade. Ah. Até você. Até fiquei surpreso. Normalmente, você nem se dá ao trabalho. Já vi evitar coisas assim de propósito. Você me conhece mesmo. Somos amigos há muitos anos. Põe muitos nisso. É, claro. Não sei por que me envolvi naquela discussão. Acho que a vibe desse lugar me contagiou. Peraí, o que você quer dizer? Que a vibe do meu café de confusão? Eu entendo. Esse lugar tem aquela magia. Não exatamente uma boa magia. Ei! Julgando pela reação ao que eu disse hoje. Talvez tenha razão. Caraca, complô contra mim hoje, véi. Mas há formas melhores de dizer o que pensa. Bom, tenho que ir. Mas já? Já é mais de meia noite. Preciso dormir. Oi, disse Freya. Durma bem. Falou, pessoal. Por que tá me encarando assim? Nada, não. Sobre o que queria conversar quando disse pra eu vir aqui. Eu tava entediado. Essa era a maneira mais garantida de fazer você vir. Tá brincando? Tá de sacanagem. Achei que a história da Freya fosse o bastante. Pra preencher sua dose de interação diária. Aquilo foi... Interessante. Aliás, você comentou sobre nós sermos amigos há anos. Sim. O que foi? Já parou pra pensar como seria se não tivéssemos nos conhecido? O que tem isso? Ah, deixa pra lá. Já tá tarde. Preciso ir embora. Hã? Pô, mas o Galo acabou de chegar. Você vai embora, menino? Obrigado por tudo, Scarlet. O prazer foi todo meu. Tchau. Ficou de novo virado, menino. O que foi isso? Você o conhece melhor que eu. Outra bebida pra terminar o dia? Ah, claro. E esse foi mais um episódio de Conf Talk. Fico muito feliz que vocês estejam gostando da série. O que será que vai acontecer, hein? Bom, é isso. Eu vou ficando por aqui. Um beijo no coração e até mais.